Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trago aqui mais um vídeo de uma receitinha de um canudinho crocante gente, ele é muito gostoso, aqui a gente costuma chamar ele de bicho aqui pessoal, eu tenho dois ovos, mas só a crara, a gema eu tirei, então só tem a crara aqui aqui então tem duas crara, agora a gente vai estar colocando duas colheres de margarina derretida ó pessoal, eu vou colocar três, tá? Coloquei três colheres de margarina derretida e a minha colher é pequena, então eu coloquei três, tá? Então são duas claras, duas colheres de margarina de sopa de margarina derretida, aí você mistura bem aqui pessoal, a gente vai estar usando duas colheres de açúcar, bem cheia, ó, duas colheres de sopa de açúcar tá? Se você quiser mais docinho, você coloca mais aí você mexe bem depois que você mexer bem o açúcar, aí a gente vai estar colocando três colheres de trigo ó, uma, duas, três, se precisar mais a gente coloca mais, tá? Então vamos mexer bem aqui aqui você vai mexer muito bem, tá? Ele fica bem ó, esse é o ponto então são três colheres de açúcar, colher de sopa ó, é assim, ó ó, agora a gente vai levar pra panela agora a gente vai preparar, primeiramente você vai colocar a massa pra depois você ligar o fogo a gente vai colocar uma quantidade aqui e vamos, ó, virar ele assim ele tem que ficar bem fininho, tá pessoal? com a ajuda de uma colher você tem que ficar bem fininho, então é melhor você fazer com o fogo desligado pra não ter, pra dar tempo de você fazer isso daqui, ó ó, esparmar bem ele ó, vou fazendo assim aí você faz o tamanho que você achar que é bom pra você, eu a minha visdeira é pequena mas se você quiser fazer ele maior, você faz com a frigideira maior, aí se esparrar bem assim, ó não deixa nem um lugar assim muito fino pra poder não quebrar depois, tá? aqui ó, ele vai ficar assim ó, ele vai ficar assim veja logo ligar o fogo um fogo baixo, de preferência e vamos esperar ele dar um ponto de virar, tá? deixa eu arrumar a boca do meu fogão um fogão aqui ó ó, pessoal, já dá pra virar já com cuidado pra não rasgar a massa vamos virar ele, ó virei aí tira tira esse esse pouquinho que ficou do lado aqui escorreu e vamos esperar ele dourar um pouco embaixo, tá bom? gente, fica muito delicioso pra criançada, pra gente antigamente, quando a gente era pequena a gente comia muito biju que são aqueles enroladinhos que eles vendem na no saquinho mas é muito caro no mercado é caríssimo isso muito caro mesmo então raramente a minha mãe comprava ó, virei de novo a hora que ele ficar seco é ficar assim embaixo ó aí vai ser o momento que a gente vai virar ele tá? ó pessoal, já tá bom esse aqui tá bom ó ó vai deixar mais branquinho aí aqui aqui você vai enrolar ele ainda quente ó assim ó porque ele seca muito rápido ó tá quente ainda vamos deixar ele aqui ó aí a gente coloca aqui no guardanapo esse, ó como que ele ficou você pode deixar ele um pouco mais fino veja agora eu vou fazer mais um e você vai colocando aqui no pano pra ele secar, tá? eu vou fazer mais um pra vocês verem vou colocar mais uma colher aqui dentro com o fogo desligado como eu falei pra você, ó se der pra você fazer assim melhor ainda, ó aí ele vai ficar mais bonitinho vai mais um pouco aqui foi pouco ó faz assim aí o lugar que não escorrer você passa a colher ó tá dando pra você ver aí se der pra você espalmar tudo sem passar a colher melhor ainda, tá? tá mais bonitinho meu amor agora eu venho ligo o fogo e vou dando ajeitadinha mais aqui pra ele ficar por embal tá? ele tem que ficar fininho senão ele não dá crocância ó passei muito aqui abriu aqui, ó então a gente vem com a massa passa por cima e agora a gente vai esperar pra gente virar do outro lado tá bom? olha esse daqui já tá dando pra virar vamos virar ele vamos soltar aqui e vamos virar ó virei agora vamos esperar do outro lado ó pessoal já dei uma virada aqui, ó ó pra ele ficar mais moreninho se ele ficar pruno aí ele não vai ficar sequinho então se quiser ir apertando com a colher ó esse daqui já tá bom agora eu vou colocar aqui no pano pra vocês verem ó pessoal agora eu vou colocar aqui no pano que é mais fácil pra gente tá fazendo o redondinho mas tem que ser bem rápido que ele endurece fácil ó aí você deixa aqui agora eu vou fazer com todos eles assim vai enrolando deixando aqui pra ele esfriar tá? eu vou terminar de fazer já volto então pessoal ó eu fiz ó esse aqui é maior fica grandão então deu deu cinco e ó como que ele fica bem crocante ó veja esse aqui ó ele deu uma queimadinha por conta você tem que deixar o fogo bem baixo e olha a crocância que fica isso gente muito crocante ó ele espedaça olha esse pedaço ó bem crocante ó fica igualzinho mesmo o bicho ó ó ó ó veja ó fica tudo crocante ó então pessoal tá aí a gente põe em cima do pano pra poder enrolar ele aí depois tem que conservar depois que ele secar se põe a dentro no saquinho e fechar bem porque ele pode vir a murchar e se você quiser fazer mais quantidade é só aumentar a receita tá? aumentar a receita e se você quiser é deixar né conservar é tem que colocar no saquinho e fechar bem a boca dele mas pessoal fica ó uma delícia olha a crocância que fica eu espero que você goste se você gostou não esqueça de deixar um like e se inscrever no meu canal até mais novos vídeos fica todos com Deus tchau 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 tchau